Oi pessoal, Flávio aqui, eu tô aqui em casa e hoje eu tô aqui com a Ana Dá um oi Ana Oi E a Josiana aqui Oi E também tô aqui com a minha mãe, deixa eu mostrar ela aqui Dá um oi aí mãe Oi Então hoje eu tô aqui pra falar uma coisa com vocês Já postei um caso de vídeo, menino Só que hoje vai ser o primeiro dia que eu vou postar o... Esse daqui vai ser quase o último, galera Eu já tô quase parando de fazer vídeo Eu faço um contorno de vídeo Os de mano que vocês podem saber que eu já caí toda hora Eu pego ferro Morro Mas quando eu ponho armadura de ferro Fico Top, top, top Mas quando eu caio Não aguento, cara, não aguento a cheira Então Isso Essa daqui foi a minha família Ai Josiana é uma senhora não É amiga Ana é minha amiga E Josiana é minha amiga E Ana é minha prima E E E